tudo bem com vocês? saindo de casa agora, pegando o caminho para Petrópolis vou estar mostrando tudo para vocês desde o começo, a gente chegando lá a princípio a gente está querendo ir primeiro no Orquidário Binô e depois que for no Orquidário Binô, a gente vai estar vendo outros lugares para estarem indo vou estar mostrando um pouquinho de tudo para vocês, do Orquidário Binô vai ser nesse esse vai ser todo o trajeto, mas vou estar mostrando tudinho para vocês e bora para o vídeo chegando no pedágio de Magé 19 reais o pedágio mas se fosse por a ponte, a gente estava olhando ainda a gente estava bem na BR, parado ali entendeu? aí você ia pegar a BR engarrafada, a BR não, a BR você entende? depois a ponte, aí pega a Brasil engarrafada, não ia chegar lá ainda não chega lá tarde, na metade do dia bom dia Debi, Debi a luz por dia 6 6 eixos, 7 eixos 5 eixos valeu eu tinha que entrar ali, né? eu tinha que entrar ali, né? em 500 metros, use qualquer faixa para pegar a rampa de acesso para BR 16 BR 493 essas montanhas como é que é bonito use qualquer faixa para pegar a rampa de acesso para BR 16 eu gravo aqui os trajetos para vocês, porque vocês gostam de ver muitos comentam que não moro aqui no Rio de Janeiro às vezes é até de outro país e gosta de acompanhar as ruas, como que é, né? tá conhecendo um lugar então por isso que eu gosto de gravar aqui um pouquinho da rota é porque esse trajeto aqui para Petrópolis é sem piedade, é diferente tem o outro trajeto lá que é mais... as vistas são melhores, entendeu? que passa pela ponte Rio de Niterói é, mas a gente não quis ir por lá, não se eu fosse por aqui, eu ia ter que ter esse talvez nada é porque é dia de semana e horário de pico mas por lá é bem melhor é muito trânsito é por isso que a gente escolheu essa rua não vai nessas voltas todas, não, vai direto passou um ônibus aqui, a gente teve que frear para poder ele passar um peco deu nem para gravar aqui demorou a câmera abrir que engraçado, quase que o ônibus não cabia ele não viu, ele veio lá ele nem sabia, né? ele está vendendo o carro, sei lá é, é que me pegou desprevenido o celular estava desligado a câmera eu amo raiz da serra o lugar que a gente está é que a gente já sente o cheirinho da serra, né? é mata muito bom olha como é que é é bom vir por aqui também, é isso, né? vou lá, você transverga, é direto só chega para que você já comece diferente é, o clima muda o cheiro do ar muda é muito bom eu gosto agora vamos parar aqui em algum lugar para comprar alguma coisa para tomar um café que a gente está com fome saímos sem tomar café começamos a subir uma rua de paralelopípedo é, que não veio pela rua boa, não veio pelo paralelopípedo é e olha como é que é bem fechado chega a ser escuro, né? muito bom é e agora é isso se tiver uma paradinha a gente para para dar uma olhada acabou que eu não consegui parar porque ele ficou olhando o GPS e aí não queria parar e quando pensou em parar já era pegou o caminho para a cena agora eu só vou poder comer lá em Petrópolis é é uma aventura, né? é uma aventura as ruas estreitas subida paralelopípedo o carro de um lado o carro do outro por aqui é por aqui é a aventura a gente já foi lá mas fomos pela outra a outra é assim é é ah se paralelopípedo vai até lá em cima? não sei, eu acho que é assim meu pai é carro vai assim tira assim que negócio está fazendo barulho aí o GPS me jogou por aqui, né? tem a outra lá que é privatizada que é o asfalto lisinho mas eu entrei aqui em Magé ali o GPS me jogou pra cá não sei porquê mudou sua rota é ali em Magé e eu tô achando muito perigoso porque tem buraco rua estreita e vem carro do outro lado ó e tem ônibus também, né? descendo aí bica assim essas curvas assim fechadinhas demais aqui tem uma parada aqui, ó nesse sítio não dá nem pra parar pra gente dar uma olhadinha se tiver uma brecha pra dar uma parada eu vou dar pra dar uma olhadinha aqui é bom que vocês conhecem o trajeto mas tem que falar direitinho esse trajeto aqui, né? é, mas não conselho é não, pra eles conhecerem e ver como é que é e não vi não é que a estrada é tão ruim, né? a gente não pula ó tem muita planta aqui, ó assim, gônio folhagem mas não tá, né? pra gente ficar olhando parando é Demi tá falando que aqui foi a primeira estrada que foi feita pra subir é, na época do carro de rua e essas coisas subir com carroça, né? é fizeram essa estrada ali na primeira rua que eles fizeram de paralelopípedo manteve o paralelopípedo pra continuar com a história, né? levar de patrimônio e histórico pra manter a história é jogar mais voltinho, né? mas eles tiraram um pouco só nas curvas, né? é porque o paralelopípedo ele é escorregadinho demais, entendeu? aí nas curvas ele tira coloca no asfalto essa daqui que a gente virou agora não tem mas tem algumas que tem e as casas bem pertinho da rua mesmo muito engraçado coitado que é que lanceira aqui, ó é alta ó tá dentro ainda tem gente que corta olha o carro nossa é tensão como é que tá aqui? tem que ligar esse negócio aí é com a empátia sabe? ligou ao seu farol? tem que incendiando até o alto lá aventura levando vocês pra aventura desde o comecinho Não! Não! Ele está com medo! Olha o carro! O moço parou! Dá uma olhada nas plantas da mata Está chegando! Está chegando, meu pai! A câmera acendeu até o flash Olha o asfalto O asfalto vai fechar A câmera acendeu o flash Vai desligar aqui Ela está no automático Passou aqui dentro não Não é lá fora É lá fora mesmo O negócio é lá fora É Ai, comédia Parece, né? Olha o risco, olha Não é lá fora É O negócio está limpo O negócio está limpo? Limpo ele direitinho Mais vai dar tudo certo Quanto mais sobe, mais vai ficando Cinza, né? A negrina Agora sim chegamos, ó A diferença Sinalização Sinalização Tudo certinho Daqui a pouquinho a gente já está lá no Orquidário Pindinô Vai ser o primeiro trajeto Vai ser o primeiro trajeto que a gente vai fazer E Aqui não Não está com muita lebrina Igual estava Na subida Mas está fresquinho Daqui a pouco deve vir Um solzinho, né? Um pouquinho de sol Mas o clima a tempo está dizendo que É o tempo hoje é nobrado O dia todo Aqui é o lugar das capivaras A gente já Não, mas tem a placa ali falando Para ter cuidado Porque aqui tem capivara Da outra vez que a gente veio Vimos, né? Mas viemos de excursão Viemos de ônibus Aí dá para ver no alto, né? Elas se banhando Cachoeira de violão Seu destino está à direita É aqui, gente, ó A frente dele, ó como que é Aqui é o estacionamento aqui dentro Vem aqui como é que é legal Agora a gente vai estar gravando aqui para vocês Vou deixar nesse vídeo um pouquinho do trajeto E ir mostrando aqui o Orquidário Binô Primeira parada da gente Aqui é bem agradável o lugar E é como é que é daquele lado ali Bastante verde Que a gente gosta bastante, né? Vou estar mostrando ali para vocês a frente Como que é Tem um lago bem bonito Vou estar mostrando um pouquinho aqui para vocês agora Aqui está bem fresquinho Tem Bastante palmeira Aqui é um lago bem bonito A gente tem uma flor daqui Quando a gente vê, lembra? Tem Para mais Orquídea Daquele lado que a gente tirou Deixa eu ver se eu acho um bairro Tomar cuidado, né? Olha que legal Bem Tem... Carinha água São carpas, né? E grande Palmeira dentro Você ali olha É uma samambaia, né? Bromelha Desse lado Eles passam... Ih, se assustou comigo Eles pensei que já estavam acostumados Eu ia passar aqui dentro Eu vou passar aqui no meio Saíram tudo correndo para lá E aqui você caminha no meio dele Dá para tirar umas fotos bem legal aqui Esse tronco aqui que você pode estar sentando Tirando umas fotos Gigante as carpas Que linda, né? E não é muito fundo Mas aqui o lugar é fresco Tem bastante palmeira, árvores em volta A gente estava aqui tirando umas fotos Chega a ser engraçado, né? Para fazer Demi tirar umas fotos Tem que fazer quase um... Um estudo Ai, agora vamos lá Olha essa árvore aqui Quantidade de bromelha que tem nessa árvore Nossa, nunca vi tão cheio de bromelha assim Né? E não soa Ali outra lá Bora lá E gente, já tem dois vasos gigantes Aqui na frente Autorizou Agora a gente vai estar mostrando aqui as plantinhas Aqui na frente tem esse carrinho Com bastante catré Tá bem bonita Todas com floração, gente Que lindo Essas cores Linda Essa daqui toda vermelha E o cheiro Que tá aqui Essa Linda, né? Linda, né? Nossa, tem uns risquinhos Aos pés Nossa, essa rosinha aqui Bem... Clarinha Com tom de rosa escuro e amarelo Todas com flores de uma vez só Né? Aqui embaixo também Tem uma toda amarela aqui Essa aqui bonita É grande, ó Essa Bom dia Bom dia Ah, sim Ele tirou a mesa e colocou ali Onde tá a carinha Eu vou estar mostrando pra vocês E aqui Tem essa decoração Nessa mesa Ó, orquídea Rosinha Bem clarinha Que eu falei com vocês Aí tem esse bonsai Esses bonsai Esses bonsai tem 10 anos 1500 ele Mas muito bonito Aquele dali Do lado Tem esse aqui maior Todo trabalhado Eu vou voltar lá nas orquídeas Esse daqui também tem 10 anos Não tá falando Olha como é que é Aqui As mesas todas com orquídeas florida Lá embaixo também tem bastante orquídea florida Ali Tem a identificação das orquídeas Pra quem não conhece ainda É bem legal, né? Aqui tem Essa orquídea Nesse arranjo Tá muito bonito O arranjo Tem essa daqui Tem essa daqui Não dá pra focar todas assim de uma por uma porque é muita, né? Mas eu vou dar o máximo aqui Vou gravar o máximo pra vocês Pra vocês Pra vocês verem Calma Com bastante calma Essa Olha o arranjo Que bonito, né? Aqui uma folhagem A pavão, né? Essa bacia de cacto Que a gente faz, né? Aí, ó Bacia de cacto Tem ginocalício Cacto sem espinho Vamos pra essa mesa aqui Aqui tem mais alguns cacto Esse aqui são mudinhas do pote 6 6 daqui, gente É o que a gente tá mais acostumado a ver, ó Tá 3 por 10 Tem um aqui, ó Esse tá bem bonitinho Bem de... Não sei se tá diferente, né? A gente vê tanto Chega uma hora que... A gente fica até confuso Outra bacia de cacto Ginocalício, ó 220 Tem giboine joy Mudinha do pote 6 Aqui peperômia Mudinha do pote 6 Olha os arranjos na xícara aqui Bonitinho Uma xícara de barro Aqui, ó 1 por 5 3 por 10 Tem cotiledon, ó Aqui Cotiledon pêndice Deixa eu ver se tem mais vasinho Tem mais aqui, ó Aqui mais vasinho de cotiledon Esse tá valendo a pena Vem aqui Cotiledon pêndice Eu tenho Então... Mas pra quem não tem Tá valendo a pena comprar, sim Aqui tem mostera Aquela... Essa aqui é aquela costela de Adão Amine? Acho que é a folhinha pequenininha Não tá falando ali, ó Tá falando filodendro 10 reais Será que essa aqui é aquela costelinha de Adão? Eu acho que é Aqui Se for, vou levar aqui Eu não tenho ela Eu... Essa daqui eu tenho É diferente? Uma estera É, a gente chama de costela de Eva É, costela de Eva e costela de Adão Deve ser assim Tá ali, ó Vou levar É, tá 10 reais Aqui, gente Asfitone Ah, jibuaine joia Tilânsia tá 10 Olha que bonita essa estilânsia A gente tem uma lá, mas não sei se a flor é igual, né? Aqui, ó Olha lá que o dono falou O ginocalício Daqui a pouco eu vou mostrar pra Paulo Olha esse daqui Como falou? É, deu o que falou Oito, esse também é oito Esse aqui é aquele mais verdinho, né? É, que tinha lá no... É É o castelinho Aí, aqui tem o antúlio mini E aqui é a mesa das orquídeas Vocês queriam ver tanto, ó Bastante orquídea Tudo com flores É isso Não sei se a música vai sair um pouco no som Vou ter que ver, né? Eu pedi até pra diminuir um pouquinho o volume Não 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 Olha como é que tá bonita As orquídeas Todas bem... Todas floridas Com verde Bem viva As folhas Estão bem bonitas, né? As orquídeas Eu vou tentar focar nas mais diferentes, né? É Porque são muitas Pra focar em todas Né? É Então a gente vai ter que focar nas que a gente vê diferente Vê uma diferente Eu vou mostrando assim, ó Aí você me fala Ó, essa aqui é diferente Aí eu mostro Mas eu vou passando assim devagarinho São muitas Olha o tamanho dessa E as folhas Todas viçosas Aqui dentro das elas é igual, né? Oi? Essa parte de dentro aqui a maioria é igual Essa aqui é bem diferente, né? O negócio aqui Essa aqui, ó Essa parte aqui, ó Tá bem diferente essa daqui Diferente Aí aqui também tem outra bancada Com mais orquídeas Bem parecido com as daqui, né? Só que essas daqui não tem muito risco As daqui já tem O risco Mas pinta Ah, é a dali é mais que assim, ó Isso Essa daqui É menos cores Ó Vamos tentar achar uma aqui diferente Ó Tão bem bonitas, né? A gente anda aqui no corredor Se encanta com tanta orquídea Essa Vamos nessa mesa aqui agora Essa aqui é oitenta 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 Aquela dali tá bem pintada, né? Ó Aquela dali tá bem pintada, né? Pintada que eu digo com a cor dela mesmo, né? Aqui ela foi pintada, né? Ó Pintada que eu digo com a cor dela mesmo, né? Ó Aqui essa mesa Essa mesa Essa mesa a moça tá arrumando Vamos deixar Depois a gente vê Vamos pular pra essa Ó Essas daqui são as mini Que bonitinha Ó E as folhas Muito bonitas, né? Muito bonito, né? Aí desse lado aqui são as bromélia Que eu tenho Tá com a floração bem bonita Aí tem dessa daqui Olha como é que é A floração Olha que bonito Todas floridas Vermelha E esse amarelo com vermelho Acho que ela vai ficando amarela, né? Porque aqui tá ficando Quando Abre Essa aqui é a laranja Essa Como é que tá bonita Vamos pra esse lado aqui Tem um senhor ali cuidando Essas daqui estão vinte, né? Essas mudinhas A gente acha até Diferente, né? Tão vazio Tô acostumada com os barulhos O pessoal em volta Muito calmo Essa aqui Essa aqui Da vermelha Aqui é a mesa das bromélia Bonito, né? Bonito, né? Essa daqui Tá sessenta Bonito também, né? Aqui Aqui a espadinha Tão bonita, né? Essa aqui tá cheia de mudinha Ali são Ai, suculenta Daqui a pouco eu vou ali Tem bergônias Maculata Essa daqui Tá com a floração Palmeira de Madagascar Cascar Beijos Arrança Um preço Aqui tem Calatéia, né? Maranta E tem essa plantinha aqui, ó Trinta e cinco Trinta e cinco, ó Alocácia Ela tá quanto? Ela tá sem preço Mas o persilo dela É bem diferente, ó Tá sem preço É bem bonita, né? É um filodendo Pique-prince Tem uma mesa aqui Com elas Ali também tem A dali tá aparecendo aqui A... White Filodendo white Trinta e quarenta, né? Os filodendo Eles colocaram como Pique-prince Tudo como filodendo Mas olha o tamanho Que tá esse filodendo white É enorme Ele tá com a folha bem bonita Tem dele aqui também A esmaranta, tá? Aqui tem essa orquídea Ela tá sem identificação Acho que tá aqui, ó A identificação dela Eu mostro porque Tem quem coleciona, né? Olha essa É vermelha Aí tem essa daqui Que é um verde Com amarelo Ó, bem bonita E ali tem mais outra Rosinha ali, ó É essa Essa aqui vai abrir ainda Os botões Diferente, né? Ela aberta ali Acho que ela é bem diferente Todas muito bonita Florida Eles selecionam porque eles Cultiva É orquídea, né? Ali tem a parte Onde tem o cultivo Branca Branca Vermelha Várias cores Essa amarela Ali Amarela com rosa Muito bonita, né? Quando Vim de excursão Era tanto falatório Né? É Todo mundo comprando E eu agora tô sentindo falta disso Né? Essa daqui Bonita também, né? E tá um cheiro Aqui Aí tem essa daqui também Deixa eu ver se ela tá com o preço aqui Não tá Tá sem Aqui Aqui é a mesa do Filodendro Begonia Filodendro para covar Mas aqui é Aquele prateado Aqui é Alocácia Tá Tá vinte e cinco Cuculata Aqui é o prateado Olha lá o pacovata do outro lado Tá vinte e cinco Esse daqui tá vinte e cinco Aí tem esse aqui Que eu comprei um pra mim Mas é o Gold Está quarenta Eu comprei um parecido com esse Mas o meu É É o Golden Quarenta Mais Filodendros aqui Mais Begonias Begonias aqui Aí tem peperomis A praquinha tá lá do outro lado Pimenta Os coleus Tem uma mesa aqui de coleus Tem uma mesa aqui de coleus Tem uma mesa aqui de coleus É esse É esse É esse É bem bonito né Pitônia, orquídea pipoca O preço tá passando aí pra vocês Tá bem nítido Pra mim não ficar falando né Aqui é peperomia Jiboia Nichoi Pacová Tá vinte reais essas daqui ó Filodendro Aqui é a Locasa 10 reais Aí tem essa daqui Olha o nome dela 10 reais Beijinhos Peperomia Melancia Zamiucuca Paraquedas Tá trinta e cinco paraquedas aqui ó Flor paraquedas A Felandra ali ó E aqui é aquela monstera Samambaia ali A monstera tá vinte e cinco Aí vamos pra esse lado aqui Onde tem os cacto de enxerto Aqui que o senhor tava arrumando Os cacto de enxerto tão bonito né Aí aqui desse lado tem aquele cacto raiz Ginocaliço tá vinte e cinco Aqueles que eu mostrei lá na frente no arranjo tem aqui ó Bálsamo dez É o peso Aqui é Como é que é o nome? Coroa de Fragade Parece né Deixa eu ver se tá falando aqui o nome Não tá falando Mas parece Coroa de Fragade Olha os rabos de sereia Como é que tá enorme Noventa reais os vasos Tão enorme E aqui tem essa planta aqui Deixa eu ver o nome Tá quarenta Não Essa aqui é diferente É o nome aqui Tá quarenta Olha o nome ó Ela é diferente Parece com a O jeitinho parece com aquela paraquedas né Só muda a flor Aí nesse lado de cá Tem aquela mesa que eu mostrando pra vocês aquele carrinho ó tá aqui Deixa eu colocar aqui nesse canto aqui Ou não é esse? Não 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 É porque eu tô achando... É o outro tá mais florido Aqui são os cimbídeo Tá setenta E ali são os jiboia Eu tô à procura mais de orquídea diferente né Por isso que eu tô olhando aqui Aqui tem mais mudas embaixo Todas bonitas O tamanho Olha o tamanho desses ficos Elástica Enorme Hã? Cresce a dieta Cresce É o tamanho Mas o vaso é pequeno É É mas planta no chão Aqui tem... É... Azaleia Aqui eu acho que eles ainda vão colocar pra venda né Não vou por ali não Vamos por esse lado de cá Aqui tem um carrinho Palenope Ó Se você achar uma diferente você me fala Acho que a tréia aqui embaixo Bem bonita né Tem uma toda vermelha ali Que eu já mostrei pra vocês ali também Aqui Toda vermelha Mas essa aqui já tá perdendo a flor Eu mostrei uma bonita ali pra vocês ali No começo É... Aí aqui tem uma bancada com orquídea né Ó Com aquela que eu mostrei pra vocês com flores aqui ó Ripsales Ripsales tá vinte Asmine Bromelha Tá vinte Quinze reais Essa daqui ó Peperome Que que é aquilo ali? Uma tilânsia Tá vendo? Pega ali pra gente ver Escuta lá tilânsia Tilânsia crispa Veio até com uma samumbaia Uma tilânsia diferente Essa aqui tá com uma fruia É, vou mostrar É essa Com fru Essa é diferente né A gente vê mais dessa Ah é Tostão rosa Tostão rosa Avenca Peperome É... É... Colá de tartaruga né? Tá vinte reais Vamos por esse lado de cá Vamos por esse lado de cá Vamos por esse lado de cá Aqui tem cimbídeo amarelo Chilodendros Aqui são as palmeiras Tá quinze reais Palmeira areca Tá quinze reais Tá bem bonita né? Essa mesa aqui Tem lágrima de Cristo branca Ó Tá quinze reais também Tá quinze reais a lágrima de Cristo branca O aspreño Aquela samumbaia Que eu Ganhei Aqui tá Tá... Vinte e cinco É a samumbaia emínia Jiboia prateada Tá quarenta essa dali Aqui tem bacia de fitônia Tá quinze Tá falando da ruda aqui Mas não é não Bálsamo Esse sedum aqui Tá dez Chifre de viado Tá quinze Coração emaranhado Ou outra bromélia Essa daqui gente ó Essa é bem vermelha O nome dela aqui Diferente essa bromélia né? Aí desse lado aqui Tá quinze reais As mudinhas É dessa planta aqui ó Dessa flor Aqui as mudinhas E essa aqui tá com flor Ela é diferente né? Ó como é que ela é gente É... É... Bonita né? Diferente né? Diferente né? Nunca viu Não, também não Essa daqui também nunca vi Olha o nome aqui Olha o nome dela aí ó... Tá trinta... Diferente né? Hum... Aí aqui tem... A graonema... A creta... Tem essa daqui ó... Tem mastilância... Tem mastilância... Vou pro outro lado que aqui tá com água... Esse lado aqui ó... Alucásia... Esse aqui é... Como é que é o nome? Romã... Romã... É... Tá até com uma frutinha aqui ó... Bonitinha né? Trinta e cinco... Amarilhos... Tostão... É... É... Vamos focar em... Coisas que a gente não tem costume de ver... Né? Focar em plantas que a gente não tem costume de ver... Perto da gente... Essa aqui tá vinte... Essa excreta... Vamos dar um pulinho pro outro lado... Morango... Morango... Muita orquídea gente ó... Ó... É um mar de orquídea né? Impossível de focar em todas... É... Tem que olhar... Vai dar uma olhadinha? Se você achar uma diferente... Me fala... É... Vamos focar aí... Tentar achar uma diferente... É um mar de orquídea... Florida... E ali é o... Onde eles cultivam... Ó... Os bebezinho... Essa daqui tá diferente... Ó... Ó... Que bonita... Tem que jogar ela no meio da esboa né? Ó... Essa daqui ó... Não... Não... Diferente das que a gente vê perto da gente... Ah... Você não vê uma folha amarela... Ó... Estão aqui... O tempo todo olhando... Não... Tem como ficar feio né? Inclusive... Tem ali pessoas cuidando... Ó... Tamanho dessa... Fogô... Enorme... Aí aqui tem mais... Desse lado... É... Passar assim... Mostrando... Eu fiquei até perdida com tanta orquídea... É... Tanta coisa... É... Ali... A sua função é achar a orquídea diferente... Que a gente não acha lá perto da gente... Vai lá... Procurar... Se você achar... Você me fala... Não é essa... O que? Vai? É... Essas que bonitinhas gente... A mini... Tá linda... Os bichinhos cantando... Deixa aí nos comentários... O que vocês estão achando... Tá muito silêncio... Gente... Tá muito quietinho... Ai... Eu tô achando muito silêncio... Eles estavam com o rádio ligado... Mas... É... Desligou por causa do que... Dá direitos autorais... Aí desligou rapidinho... Pra poder gravar... Essa aqui tem mais mesa... Vamos dar uma olhadinha ali... Na parte... Da produção... Vamos ver... Essas folhagens aqui também... Ó... Ah... Essa daqui... Essa aqui tá diferente... Mais verde... É uns verde... Com mais pinta... Roxa... Quanto... 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 Aqui tem... É... Flodiceira... A folha dela é assim... Ó... Tem bastante... Tá... 20 reais... Por vaso... Da flodiceira... E essa aqui... Ali tem... Dracena... A gente... Dracena... Tá 35... Quanto... Quanto... Forme ali... Gigante... Cróton... Lírio... Deixando... Bem aberta... Aqui... A visão... Pra vocês... Verem o que tem... 150 alocaças... Ebrina... Eu comprei... Ela... E... Aqui... O tamanho... Que ela tá... É... É... Olha o tamanho dela aqui... É... Tá... 150... Ela... Aqui... Mais dela... Coração... Enaranhado... Enorme... Né... Os... Coração... É... Cresce ali... Ripsalha... É... Se você não cortar... Eu corto o meu... Aqui... Porque não tem... Não pode ficar arrastando no chão... O vaso dela... Aí... Aqui... Tem... Antúrio... Ficus... Elástica... Tem... Bastante... E tem... Mais... Aquela... Tá... Bem bonita... Né... As folhas dela... Tá... 45... A... Poli... Jiboia... Aqui... Tá dizendo o nome... Olha como é que ela é... O vaso... Tem essa daqui que tá gigante... É o vaso... Como é que tá gigante... Dessa... Tem nome... Tamanho das folhas... Tá sem nome... Mandacaru... É ele aqui... Gigante... Ali é a produção... Eles colocam aquele adesivo... Pra pegar... Mosca... Mosquito... Né... Ó... As pragas aqui... Fica querendo ir na orquídea... Tem uma que tá com a figuração bem... Legal né... É muita... Aí aqui tem decorações também... 25 reais... Essa muda... Hum... Aí aqui tem essa roxa... Hum... Que linda... Essa bem roxa... Linda né... Tá 60... Essa daqui... É aquela que eu mostrei... Tem muita dela aqui... Ela tá... Tá sem nome... Tá sem preço... Ah... Tem essa daqui diferente ó... Que linda... E cheirosa... Ó o pé... Deixa eu cheirar aqui de novo... Ih... Agarrou no outro... Vê se tem cheirinho... Linda né... Aí tem mais aqui ó... Dela... Essa daqui é bem diferente ó... Ó o botão dela... Que diferente essa... Linda... Essa eu não conhecia... Nunca vi... Achei diferente... Será que ela tem cheiro? Hum... É ela que tá cheirando... Nossa... Cheirinho bom... Deixa eu ver o nome... Ela tá com o nome aqui... Ó o nome dela aqui... Linda... E cheirosa... Muito cheirosa... Tem esse... Esses... Esses vasos aqui... Aí aqui tem... Ficos... Ó... Aqui em cima... Também tem... Samumbaia... Jiboia... Olha como é que tá... Essa... Columé... Twister... A figuração dela... Linda... Bem cheinha né... A minha também tava assim... Aí depois... Fui perdendo as folhinhas... Agora eu coloquei ela lá... Num lugar de recuperação... Essa daqui... Quarenta... Linda... Quanta... Calanchoi... Que lindo... Agora que eu vi... Eu entrei... Não tinha visto... Tô vendo agora com vocês... Nossa... Que lindo... Aí colocaram ali... Uma decoração... Pra sentar... Tirar foto... Muito bacana... Gostei muito... Elas estão cinco reais... Essas daqui da frente... São aquelas... Que tem umas... É... Manchinha... Eu acho ela tão bonitinha... Aí ali vai mudando... Muito lindo... Aí desse lado aqui... Esse crame... Tá quinze reais... O vasinho... Bem bonito né... Aí tem... Groxinha... Violeta... E aquela florzinha... Que eu costumo mostrar... Bastante pra vocês... Também... Aí tem... Pendentes aqui... Carnívoras... Ripsales... Opa... As violetas... Tá oito... As alocás... Essa aqui é a... Rehau... Ó... Vinte e cinco... Os vasos... Estão bem grandes né... Elas estão bem grandonas... Bem bonitas... Aí aqui tem mais... Essa daqui é da... Da amarela... Mostra da vermelha ali... Não foi? Ó... Essa aqui é a da amarela... Ó o nome... Tá aqui... Deixa eu tentar achar o nome... Columéia... Olha o nome... Vinte reais... Columéia peixinho ali... Essa... Essa daqui eu tenho... A Tradescantia... Mais Columéia Twister... Essa daqui é a vermelha... Bonita né... Como é que tá... Essa Columéia Twister... Florida... Chife de viado... Bem bonito aqui gente... Pra vocês... É... Olhar... Bastante planta... Ali em cima... Mais... Bebês de orquídea... Que eles cultivam... Muito bonito aqui... Tudo muito arrumado... Tudo muito organizado... Várias decorações... Pra tá tirando foto aqui... Bem bacana... Já é a segunda vez... Que eu venho... Como eu já falei... Com vocês aí... No começo... Da outra vez... A gente veio... Na... Na... É... 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 A gente tava... Tirou foto até com máscara... Ali em cima... Aqui eles fizeram... Uma decoração bonita... Aqui né... Olha o tamanho dessas vandas... Gigante... As raízes... É... Tamanho... Que elas estão aqui... É... É... Gigante... Aí aqui tem... Vasinho de barro... Aqui aquela... Aquele vaso... Que eu falei com vocês... É... É... Diferente um pouquinho... O modelo né... É... Aqui... Mas é a função mesmo... Botar o orquídea aqui ó... Isso... A tampinha... Ele vai jogando água... Devagar... Enche d'água... Tá vendo... Uhum... Enche de água... E deixa aqui... Bota um... Arquídea aqui... Que planta que guarde água... Não é só o orquídea... É... Qualquer planta que guarde água... Ela fica jogando pra fora... Cestinha... Tá 15 reais... A cestinha bonita né... Tem assim também... Ah... Esse daqui também... Cone de barro... Hã? Cone de barro... Cone é pra orquídea... É... É... Ela vai enrolar aqui assim... Amarra aqui né... É... Tem que ficar molhando também... Bacia aqui embaixo... Bonita... Aquelas que... Eu mostrei pra vocês com a decoração... Tem aqui também pra vender ó... Aqui tem... Mais decoração ó... Vasos... Decorados... São muito bonitos os vasos... Tem vários aqui... Tem assim ó... Esse daqui... É de... É de... É de barro... Pensei que era... De prático... Mas não é não... Ah... Esse cachepô aqui... Bonitinho... Bonitinho... É... É de pendurar... É... Mas não tá o bico... Tá pro lado de lá... Aí aqui embaixo tem... Mais decorações... Que legal... Aqui tem uma casinha... Um... Oitenta... Um pratinho... A ponte é pequenininha né... É... Hum... O sol tá vindo... Qual o valor? Cento e sessenta e cinco... Tem um passarinho aqui ó... Pra aparentar também... Sessenta... Olha... Um baldinho... Trinta e cinco... Tudo desse material aqui ó... Isso é o que? É porcelana né? Não é não? Não sei lá... Conheço não... Trinta reais esse... Elefantezinho... Conheço não... É... Concha... Cento e dez a concha... Que bonita né... Concha... Cheio de segulhão... Aí aqui tem mais vasos ó... Tem esse daqui ó... Gigante né... Aí ali tem muita coisa gente ó... Tem bastante... Vasos... Pra vocês... Decorar... Aqui tem uma roda... É... Pra colocar plantinha... Que bonitinha é essa... Olha que legal... Aí fica girando... Essa aí eu não tinha visto ainda... Legal né... Tá caca... Eu tô lenta... Vai só ó... É o preço que tá aqui... Tá trezentos... Troca o vaso né... É... Trezentos reais... Vada gigante... Legal né... Aí aqui tem jardineiras... As jardineiras são muito bonitas... As decorações aqui são bonitas... Tem muita... Aí esse vaso... Que lindo... Substrato também... Para elas né... Um pouquinho de tudo aqui ó... Nessa parte... E aqui em cima... Foi aqui que a gente tirou a foto... Você lembra? Aqui é o cultivo deles ó... Parece um mar de orquídea né... Tanta orquídea que tem aqui ó... Um mar de orquídea lá embaixo... Onde vocês estão vendo vermelhinho... São bugamélias... Aí desse lado aqui tá bem... Tem ó... Aqui do alto... Como é que é bonito... Muito legal né... O que? É um imã... Ah é de imã... Parede de aço e chapa... Eu pensei que era só para falar do tamanho... Que eu achei... Ah é de legal né... Aí você coloca um... A parede... De fé... Na geladeira por exemplo né... Que é para botar uma plantinha na geladeira... E é... Segura bastante né... É... Ela é firme... Entendeu... Segura bastante... Com a enfeite na geladeira... Já pode comprar um negocinho desse... É... Entendeu... Legal... Tem... A carnívora... Tá falando que não pode tocar ó... Cadê... O preço dela... Tá 100 reais ó... Ela deve ser sensível... Fica queimando as folhas né... É por isso que tá seco assim... Que as pessoas ficam tocando né... Tá 100 reais e... Olha como é que ela é... A folha dela ó... Engraçadinho... Bem diferente né... É... O bicho entra aqui né... Ela cai ali dentro... Vai lá para dentro... Não volta mais... Morre... Muito engraçado... Só se ela fecha assim né... Não mané não... Não... É porque as pessoas ficam tocando na folha mesmo... Ele cai ali dentro... Tá secando... Curio... Ver se tem bicho lá dentro... Isso é... Essa daí é mais comum... Essa daí... Tem bicho lá de pulo ali dentro... Sai... Ó... Por favor não tocar... Elas são muito sensíveis... É... Jogaram? Parece... Ah é... Foi as crianças né... Olha essa orquídea que bonita... A gente vai botar no carro e vai deixar lá no carro... Vai estragar não... Trancado no carro... A gente ainda vai andar... Olha essa... Olha essa... Que diferente... Aquela... Sapatinho não é? Ah... Vamos dar uma olhadinha ali... Ali eu não fui... A vermelha você já filmou né... Vermelha? A catreira vermelha eu filmei... Ela é vermelha mesmo... Olha gente que bonita as sapatinho... Tem mais dela aqui... As sapatinho tá aqui ó... Tão bonita né... Bem grande... E as folhas dela não é igual da minha... É outro... É outro tipo de sapatinho é... Essa daqui eu mostrei pra vocês... Tem dela ali... Bem bonita... Aqui eles colocaram as que tem né... Lá... Dentro... É... As mais rarinhas que tem ali... Eles colocaram aqui na frente... Para os pessoal ver... Essa daqui que a gente viu né... Ela lá... Era... Era menor um pouquinho... Essa como é que tá bonita... Olha o nome aqui... Olha o tamanho da folha dessa... É um amarelo com roxo... E... Na jardineira... Cachepô né... Aí tem mais pra lá ó... Aí essa daqui... Você falou que é diferente? Aqui... Ele tá falando que essa daqui é diferente daquela que eu mostrei... Miudinha... Tem uma aqui que... Tá cheirando... Hum... É a catreia... Essa daqui ó... Tá com um cheiro muito bom... Nossa... Tem uma aqui também que eu mostrei pra vocês... Ela tem... Aqui dela... Cadê? Eu tinha visto aqui... Não... Ela é bem cheirosa que eu mostrei pra vocês... Acho que ela tá 120... Aí agora a gente vai dar mais uma olhadinha aqui ó... Eu fiz um tour pra vocês... Tentei focar... Em plantas que a gente não vê por aí né... Orquídea falenope... A gente tem bastante dela aqui... Muita mesmo... Ali... É um mar de orquídea falenope... Mas a gente quer focar em orquídea que a gente não vê né... Não vê por aí... Então a gente vai dar mais uma olhada aqui... Oi... Deixa eu ver... Essa daí não vi... Ali... O nome dela tá aqui ó... É... O nome dela... E como é que ela é... Bonita né... Aí tem mais dela aqui ó... Colocaram na frente... Achou mais uma diferente aqui pra gente ó... Essas daqui... É maxilar... É aquela... Orquídea negra... Tá sem o preço aqui... Deixa eu ver... Ela tá sem o preço... É a orquídea negra... Aqui outra roda gigante... Que legal... Peperoma e samambaia... Que é bonito né... É... É... Tá aqui o nome ó... Negro... Que bonito... E ela tem cheiro... Tem... Cheiro bem forte... Olha gente... Que bacana... Essa daqui eu não tinha visto ainda... E tem uma dela que eu mostrei pra vocês ali na bancada... Também é muito cheirosa... Ela que tá perfumando tudo ali... A gente vai... Pegar ali aquela costelinha de Adão... Que eu não tenho ela... Tá com um precinho muito bom... Eu vou dar mais uma olhadinha aqui... Pra ver o que que eu vou levar né... É porque a gente também vai sair... Pra outro lugar... Então a gente não pode estar com muita planta dentro do carro... Então eu vou ver aqui... O que que eu vou me arriscar levar... Coisa baratinha... Dá pra gente se arriscar e levar né... Agora uma planta cara... Uma orquídea cara... Levar... E ela morrer dentro do carro aí... Fica mais difícil né... Fiz um tour aqui pra vocês no Orquidário Binô... Tem bastante orquídea né... Vale muito a pena vir aqui visitar e conhecer... E ver essas belezuras aqui de perto... Tem umas rarinhas aqui... Só vocês procurarem... Aquelas que eu mostrei pra vocês... Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo de hoje... Da nossa chegada em Petrópolis... O que que a gente foi encontrar aqui em Petrópolis... Eu vou estar mostrando pra vocês... Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje... Fiquem todos com Deus... E até o próximo vídeo... Tchau...